Talvez, quem sabe, um dia Por uma lameda do zoológico ela também chegará Ela que também amava os animais Entrará sorridente assim como está Na foto sobre a mesa Ela é tão bonita Ela é tão bonita que na festa Eles a ressuscitarão O século 30 vencerá O coração destroçado já Pelas mesquinharias Quantas mesquinharias Agora vamos alcançar Tudo que não podemos amar Na vida Com um estelar Com um estelar E ansiava o futuro Ressuscita-me Ressuscita-me Lutando contra as misérias Do cotidiano Ressuscita-me por isso Ressuscita-me Quero acabar de viver O que me cabe Minha vida Para que não mais existam Amor e serviço Ressuscita-me 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 Para que ninguém mais tenha Que sacrificar-se Por uma casa Um buraco Ressuscita-me 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 Para que a partir de hoje A partir de hoje A família se transforme E o pai Seja pelo menos O universo E a mãe Seja no mínimo A terra A terra A terra Ressuscita-me 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 Ressuscita-me